Com essa história agora de 2008, foi feita uma pesquisa, uma estatística, se não me engano, desde 1831 até 2008, na Bolsa, de Nova York. Que sabe, tem aquela famosa afirmação de que a longo prazo dá lucro. Então, num crash desse, resolveram fazer uma verificação, já que agora temos dados de muitos anos, muitos anos. E dados confiáveis. Então, colocou-se tudo isso num supercomputador e chegou-se à seguinte conclusão. Quem comprou em 1831 e vendeu em 2008, não ganhou nada. Então, esse aplicar a longo prazo precisa ser definido, porque o que é longo prazo? 10 anos, 50 anos, 150 anos, o que é longo prazo? Ficou provado que isso não existe. Papo furado, outra historinha contada. Pra que você deixe lá, a longo prazo. Que é lógico. Ninguém deve entender que é um cassino. O Jesse entendia. É jogo. Ele jogava. E como ele sabia como o jogo funcionava, e sabia que era jogo, e jogava, ele ganhava. Agora, é lógico que... Quem que quer que se entenda que é jogo? Ninguém, não? Meia dúzia. Então, tem que se acreditar que, né? Vai pondo. Vai pondo. E some, e some, e vai sumindo. Quanto mais se põe, vai sumindo. Ganha quem? Quem entendeu que é um fluxo? Pra não falar que, num negócio humanamente controlável e controlado, os fluxos não são mais naturais. Os fluxos são artificiais. Os fluxos são criados e manipulados. Apoio da água, e a pro-tí-la. Só que não é um fluxo que tem um fluxo que tem um fluxo que tem que ver. Obrigado.